Fala, doutor! O ambiente doméstico possui diversos riscos às pessoas que ficam expostas a perigos como queimaduras acidentais. Alguns ambientes profissionais também possuem este risco, que pode ser provocado por fogo, calor, produtos químicos, dentre outras situações. O mais importante é saber o que fazer em caso de queimaduras para não agravar a situação e como proceder para a mais rápida assistência médica. Quem orienta é o médico emergencista do Hospital Salvatoriano Divino Salvador, Rodrigo Costa. Bom, queimaduras também é muito comum, que acabam sendo acidentes domésticos. Nós temos aí acidentes grandes de trabalho, queimaduras em grandes empresas, seja ele por produto químico, seja ele por fogo. O que se deve fazer? É a questão da segurança do local. Nunca se sabe se pode ter algo inflamável no local, então sempre perceba ao seu redor a segurança. Nas queimaduras, de primeiro grau, vamos falar, que são as mais comuns por água, por óleo quente, gordura. Principalmente em criança, né? Panela no fogão, a criança vai lá próximo, acaba se queimando, puxa, né? Então, esses cuidados é interessante a gente ter, sempre estar supervisionando, né? Mas de primeiro grau é mais tu limpar a região. Com o quê? Água corrente, né? Primeiro grau, queimou o braço, queimou o tórax, queimou o peito, queimou as costas, a perna. Então, lave, água corrente, abundante, né? Água numa temperatura ambiente, deixa lá uns 20 minutos, até chamar o socorro. Novamente, o corpo de bombeiros e o SAMU, para dar um suporte, trazer para o hospital ou para o atendimento. Pensando numa de segundo grau, segundo grau um pouquinho mais grave, né? É mais dolorosa, tem uma profundidade maior, mas não muda muito. O serviço pré-hospitalar, ele tem que ser uma coisa rápida, né? Porque depois tu tem que, às vezes, hidratar esse paciente, né? Mas a hidratar, que eu falo, tu não vai dar água para o paciente. Novamente, tu vai limpar a região com água corrente, né? E trazer para o serviço de emergência. A de terceiro grau, que é uma queimadura muito grave, porque ela pega todas as terminações nervosas ali da pele. Essa sim, tu tem que trazer para o hospital, né? Junto com as outras aí, de forma mais rápida possível. Porque esse paciente, ele pode desenvolver infecções mais graves, né? Ele pode ter perda de eletróleo, sódio, potássio, magnésio. E tudo isso a gente tem que estar aqui dentro do setor da emergência para avaliar, né? E dar o melhor tratamento possível, no caso. O que não fazer em caso de queimadura? Não, fazer uma coisa que eu lembro que, desde a minha avó, ela ensinava isso para nós. Pasta de dente, né? Passar qualquer produto no local. Eu lembro que a gente tinha uma queimadura e ia lá e passava uma pasta de dente em cima. Então, não existe. É água abundante. Outra coisa interessante também de se fazer, muitas vezes a gente queima os olhos, né? Com alguns produtos químicos também. Ou se não, soda, né? O pessoal trabalhando nessas empresas tem soldadores ali e acaba queimando, né? É uma coisa interessante a se fazer. Água corrente, colocar a cabeça embaixo, deixar cair sobre o olho, né? E depois também trazer para o hospital, porque tem algumas medidas a ser feitas. Mas como eu sempre estou falando, né? Podem perceber que a questão é o seguinte. É o que não fazer, né? Muita coisa não se deve fazer. Você vai precisar da ajuda de um profissional, né? Então, dê o suporte para esse paciente, para esse colega e traga para o serviço de emergência.